E ontem, durante posse da nova diretoria da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a recuperação da economia brasileira e destacou as medidas tomadas pelo governo na pandemia. O presidente da FIRJAN, Eduardo Eugênio Gouveia, vai cumprir o nono mandato à frente da instituição que dirige desde 1995. Durante a posse, ele lembrou as medidas do governo em favor dos pequenos empreendedores. Quase 33 bilhões de reais foram liberados através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto. Ao lado do presidente da Caixa Econômica, o presidente Bolsonaro disse que os últimos índices da economia mostram que a recuperação do país está sendo melhor que o esperado. A economia está se recuperando, no entendimento, de uma forma muito melhor do que poderíamos esperar. O mês passado, se não me engano, foram 250 mil novos empregos pelo Cajete. E, obviamente, conversei com o Paulo Guedes, se esse número se aproximar agora do corrente mês, do que aconteceu no mês passado, é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou. O país está se aproximando, no entanto, de uma forma muito melhor do que o país está se aproximando.